Fala galera, e você está no Sportsplay, o canal do esporte, e hoje é magia de clássico, vocês sugeriram ontem no vídeo de, é, nosso vídeo do Grenal, né, Grêmio contra o Internacional, eu pedi pra vocês sugerir algum jogo de futebol, vocês sugeriram o jogo que vai rolar hoje, hoje não, na verdade rolou ontem na rodada do campeonato, calma aí, vamos lá, hoje é sábado, eu estou achando que é domingo, não, então o jogo vai rolar hoje, entre Fluminense e São Paulo, eu controlarei o Fluminense, eu escolhi aqui o jogo, eu escolhi aleatoriamente, vamos ver se tem alguma coisa pra eu mexer, ô louco, o Elton, é, o time do Fluminense realmente é muito bom, se eu falar, a maioria sabe disso, mas eu sou uma pessoa que sente discutir de futebol, diferente da maioria, que só, né, só fica falando bem do time dele, fica falando mal dos outros times, eu reconheço que o time do Fluminense está muito bom, não tem o que falar, tem dinheiro, contrataram bem, e ponto, né, diferente de outros times que também tem dinheiro e não contratam bem, isso aí acontece muito, mas o Fluminense fez um bom time, tem um excelente técnico, tem o centroavante monstruoso que é o Fred, o Elton, né, em grande revelação, o moleque está jogando pra cacete, então, é, vai ganhar o campeão brasileiro, até porque o Atlético Mineiro não conseguiu ter a moral, né, jogou contra o Flamengo, destruído, o Flamengo horroroso com menos um não conseguiu ganhar, com um bom time que eu acho que tem, né, então, pediu, né, concedeu pro Fluminense mais ou menos o campeonato, agora, ó, oito, oito pontos de diferença, vai ficar muito complicado pra tirar, e eu ainda acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo contra o São Paulo, ai, olha a bola, boa, Fred, hum, quase, hein, ai, não chegou aqui no Nen, vem, vem, Nen, vem, Nen, tira, vamos lá, Thiago Neves, vamos, Thiagão, vem, Thiago Neves, Thiago Neves, assim, ele já foi, eu lembro na Libertadores de 2008, realmente, o Thiago Neves foi um monstro, mas ele nunca mais jogou naquele nível, desde que era o Libertadores, desde que ele saiu do Fluminense, né, tá aqui, chutou no canto, vai, vai, é, o Deco pegou-lhe um canuto no rebote do goleiro, no rebote do Sene, 1x0 pro Fluminense, eu nem sei se o Deco vai jogar, né, o Deco, realmente, na primeira parte do campeonato, foi o melhor jogador do campeonato, tipo, disparado, só que ele aí se lesionou, ele tem um certo problema com lesões, mas é um jogador fantástico, fantástico, eu acho o Deco um dos grandes jogadores da história, eu lembro na época que ele era do Barcelona, nele, o Ronaldinho, no Barcelona, era um absurdo, ó o Deco aqui de novo, Jean, pro Fred, ah, era pro Deco, Fred, pô, que passezinho, Mucirana, que isso, o Deco caiu ali sozinho? Vamos lá, Deco, pro Jean, vamos voltar, pro Deco, Deco daqui, é, mais um gol do Deco, mais um, ele perde a música, hein, mais um, ele perde a música, belo lance do Deco novamente, meu Deus, o jogo mal começou, Fluminense, 2x0 pra cima do São Paulo, ô, louco, vamos lá, Lucas Douglas, vai lá, cola em cima dele, meu filho, cola, boa, Thiago, ai, Thiago, Thiago Neff também bate falta muito bem, né, uma das grandes características dele, assim, eu acho, e esse, o São Paulo, né, foi se recuperando no meio do campeonato, provavelmente vai pegar Libertadores aí, vai pegar bem Libertadores, cuidado com, cuidado com o Jadson, Cavalieri, muito bom, e o Cavalieri também, eu lembro na época que ele era de Palmeiras, aaaaaaah, que ridículo, cara, é sempre assim, o computador começa a tomar pressão, eles inventam o escanteio, botam o jogador a gol de cabeça, e você aperta o botão pro seu jogador cabecear, e ele simplesmente não sai do chão, sabe, é uma graça, tudo bem, não tem problema, nós estamos na vantagem, olha o Nen, olha o Nen, olha o Nen, botou aqui pro Wallace, vem Edinho, pro Deco, pro Edinho de novo, olha o Fred, olha o Fred, o nosso artilheiro, vamos lá, vamos lá, cortou, driblou no canto, uuuuuh, Rogério sempre tá a mão de alface hoje, hein, tá a mão de alface, ó o Nen, botou ali no meio, pro Edinho, daqui rodou, não foi, Thiago Neves, Thiago se embananou com a bola, ah, ah, calma, o jogo tava fora do campo, ó o Lucas, esse é bom também, esse aí tem que se virar onda, boa Carlinhos, vem Deco, botou no Nen, olha o Nen, olha o Nen, o Nen tem que apertar, Fred, se posiciona direito, Fred, caraca, como é que eu vou dar a bola pra você, ó o Deco, o homem do gol do jogo, o homem dos gols do jogo, na verdade, né, olha o Nen, de novo o Nen, vai, vai de área, cortou, deixou na saudade, ai, o cara, o cara preveu aqui o que eu ia fazer, mané, ó o Jean, ó o Jean, olha pro Fred, não, Jean, não sei quem fez errado, foi o Jean que se posicionou, que tocou mal, ou se foi o Fred que se posicionou pessimamente, segura, 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 segura Osvaldo, boa Carlinhos, calma, segura o Fabiano, não, na trave, caraca, pressão de São Paulo, caraca, maluco, segura o Jadson, eita, boa Leandro Zébio, cadê o Gun, que eu não vi até agora, sabe o que ele tá jogando? Não, qual é Nen, ô Nen, tá maluco Nen, ó o Cortez aí, os Botafogueses, caraca, na moral, Botafogo vendeu esse, 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 maniaí do Cortez, por 8 milhões pro São Paulo, não é possível, cara, São Paulo pagou 8 milhões no cara que veio do Botafogo, não, isso não dá pra acreditar, não, vamos lá, vamos lá, não, tipo assim, não é porque ele veio do Botafogo, mas tipo, aqui no Brasil, pô, não é o Neymar, nem o Gun, assim, é o Cortez, um lateral razoável, pra não dizer pior, né, e, 8 milhões já não vale não, pelo amor de Deus, ó Edinho, vamos lá Edinho, vamos lá, ai Edinho, cortou, boa Edinho, toca, muito bom, o Fred, ó Fred, e, boa Jean, roubou a bola aqui, olha o contra-ataque, olha o Neym, olha o Neym, Neym botou do Deco, Tiago Neves, pro Fred, Fred vai botar o Tiago Neves de novo, boa Tiago, tá aqui no canto, muito fraco Tiago, tu já fez melhor Tiago, vambora, muito bom, pô, botou na frente mal pra cacete, meu filho, segura o Cortez, nada disso, olha o Deco, olha o Deco roubando gol, o Deco tá fazendo de tudo, tá arrumando jogado, dando passo, fazendo gol, ô louco, ó o Neym, vai Neym, vai Neym, vamos lá, vamos lá, vamos lá com o moleque que tá encapetado, vamos lá com o moleque que tá encapetado, ô louco Neym, mandou mal hein Neym, botei, deu a moral pra você aqui, tu me faz um negócio desse, ó o Jadson, Rodolfo, nossa esse Rodolfo é uma desgraça, muito ruim, o Fabiano tem que tomar cuidado, ele que fez gol né, dos caras aí, ó o Lucas, cuidado com o Lucas, boa, muito bom time, vamos lá, ó o Gun, Deco pro Neym, calma Neym, botou no nosso camarada ali o Fred, botou na frente pro Thiago Neves, corre Thiagão, vai Thiago, boa Thiago Neves, boa Thiago Neves, vai botar na cabeça do Fred, ah, o cara cortou na hora do cruzamento, ia ser na cabeça do Fred, já tava lá posicionado, com seus cabelos, enrolados, ó de cabeça, calma, tá, bom, Leandro Zé, nossa zagueiro, péssimo, vai, ah Neym, ficou Neym, tinha que ter dominado essa bola, 2x1, o jogo não tá, tem nada definido hein, nada definido do jogo ainda, quero tentar abrir mais um de vantagem, pra ficar mais tranquilo né, ó, saiu essa bola hein, Rafael Tolói, Douglas, muito bom, muito bom, vamos lá, ó, a gente foi melhor, seis chutes a gol, mais pra esse espaço de bola, interessante, vamos lá, Rodolfo, Rodolfo, nossa, Jadson não deixou o Neym na saudade, bom, Neym não é o melhor marcador do mundo né, vamos combinar, boa, Goa Goom, calma, vem Goom, vem, que isso, tá de brincadeira né, cê está de brincadeira Assunção, olha o Goom, Goom é zagueiro artilheiro né, tá ligado, que ele faz gol pra caramba, pro zagueiro é óbvio né, vem Fred, ah Fred, não dá esse mole não Fred, eu acho Fred, o centroavante brilhante, cê quer saber, é muito bom mesmo, boa Edinho, ah, que bola foi essa Thiago, caraca, brinca aqui com o Fred, Fred vai te pegar hein meu filho, bom, boa, ó o Neym, olha o Neym, olha o Neym, olha o gingado do Neym, opa, ah Neym, no meio de 10 também, tu não ia conseguir né filho, boa Edinho, que isso, a bola veio bonita, mas na hora do domínio, pecou ali na execução do domínio, lá vem o Cortes, que nada fez, até rimou, olha o Deco, homem do jogo até agora, botou ele na frente, pro Thiago, ali no fundo, pro Carlinhos, volta, não, Carlinhos, boa, Carlinhos, recuperou, recuperou, botou no Thiago Neves, botou, tirou, chutou, defendeu a zaga, calma, calma, olha, o Jean, voltou, pro Neym, ah, chegou no Neym, Thiago Neves, Fred, que isso, Fred, que isso, Fred, não comeu feijão máximo, Fred, tá maluco, caraca, um toquezinho miserável, que isso, cara, bom, boa bola ali, Thiago Neves, pro Fred, ah, Casimiro, sai, Casimiro, vamos lá, Douglas, nada disso, marca ele, Carlinhos, boa, Carlinhos, muito bom, Thiago Neves, nosso camarada aqui, o Deco, corre, Carlinhos, corre, não perde a bola não, Carlinhos, vai Jean, marca ele, o cara cavocou tudo aqui, boa Jean, o cara também não vai conseguir ficar passando com todo mundo não, boa bola pro Thiago Neves, agora pro Fred, que bola horrorosa, Fred, que isso, Deco, meu Deus do céu, que pelada que eu tô fazendo aqui, que eu tô realizando, com o, o Fluminense, mas estamos ganhando, o importante é isso, botou pra cima, cabeçada, muito bom, vem, Thiago Neves, Deco, Fred, o Fred até tentou, daqui Fred, porrada Fred, uuuuuh, Rogério, se ele foi muito bem, porque o Fred quase que pega, de novo aqui de cabeça, não foi, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha o time, inteiro de São Paulo na zaga, qual é, cara, os caras se atrapalhando aí, tá maluco, ó, Edinho pro Fred, excelente lance do Fred, foi bom também, muito bom, hein, Carlinhos, Edinho, tem um monte de hinho nesse, ô Fred, chutou, defendeu a zaga, porque ia ser um tiro, cara, eu vou tirar o Elton Ney, eu tô achando que ele tá, ele tá meio ruim nesse jogo, então eu vou fazer uma mudança tática, aqui eu vou botar o Rafael Sobbs, vamos lá, o Ney sai, entra, cadê o Rafael Sobbs, aí, beleza, vamos lá, talvez vai dar tempo de mudar, né, ah, isso foi pra fora, hein, boa, vai, o coé Wallace, tira a bola, boa, vai Wallace, força, que isso, a falta seu juiz, mesmo fazendo falta, ai, o Wallace foi guerreiro, nessa jogada aí, aí vai entrar o Rafael Sobbs, agora no lugar do Elton Ney, que não tem nada a ver, nossa senhora, tá, tira daqui, bom, Deco, Thiago Neves, pro Deco, parou o meu homem Fred, vamos lá, o Wallace botou na frente, pro Rafael Sobbs, voltou o Sobbs, tocou, ah, Sobbs, que passe horroroso, Sobbs, pô, até brinques, que isso, que bola pro Luiz Fabianos, nada disso, sai, sai, defende, Cavalieri, pelo amor de Deus, não vai me fazer a lambança dessa, nossa amigão, Gun, pro Edinho, Thiago Neves, pro Deco, para o Fred, botou na frente, Fred, ai não Fred, conduziu mal a bola, adiantou demais, perdeu o controle, é maneiro uma camisa molhada, né, que tá chovendo, interessante, acredito que não seja muito dinâmica essa mudança aí, ah, entrou o William José, ok, Thiago Neves, Deco, autor de dois gols, Edinho, Rafael sobe, botou na, ah, sobe, beleza Jean, sobe, vamos lá, Edinho, volta, Deco, vai ser daqui, defendeu, calma, olha o Fred, dormiu no peito, ah, Fred, não me faça aí, olha Jean, ah, não foi pra fora não, mentira, ah, foi escanto, isso não foi pra fora, cara, eu tirei antes, vamos lá, que eles vão tentar agora roubar de qualquer jeito, fazer o gol nesse finalzinho, mas não, vamos deixar, vamos lá, vamos lá time, vamos lá Deco, boa pro Fred, vai Fred, se posiciona Fred, vamos lá, vamos tentar, tem que entregar o teu, olha só o que o Fred fez, chuta daqui, uuuuh, ai meu Deus do céu, olha o Fred de cabeça, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha o Fred de novo, o Fred tá querendo, o Fred tá querendo dele, o Fred tá querendo dele, chutou daqui, bateu todo mundo, não, acabou, vitória do Fluminense, 2x1, 2 gols de Deco, de longe o melhor do jogo, eu acho que ficou entre Deco e Fred, pra ver quem foi o melhor do jogo, vamos ver as notas, caraca, o Deco bagunçou, o Deco e o Fred, os dois bagunçaram a defesa do, o Deco, pô, o Fred deu só 7.9, acho que não, mas foi o segundo melhor do time, e o Deco, o 9, excelente, o Rogério chegou 6.9, acho que poderia ser mais, ainda, o Fabiano foi o melhor, só que fez gol, nada a ver, né, vamos ver as estatísticas, o 10 chutes a gol, mano, então acho que o Rogério Senna mereceu uma nota melhor do que 6.9, galera, é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, você está no Sports Play, o canal do esporte, vídeos novos todo dia, meio dia, a programação do canal está na descrição do vídeo, se você tiver alguma dúvida, não esqueça de se inscrever no meu canal, como eu disse, vídeos novos todo dia, é campeonato brasileiro, é FIFA, é UEFA Champions League, para Evolution Soccer, vamos voltar a fazer o Madden, vamos voltar a fazer o Madden NFL 2013, vamos voltar a fazer o WB, porque vocês estão falando, cadê o WB? Ué, vocês estão de sacanagem, um jogo original custa 200 conto, não é assim também, não sou mágico, não tem dinheiro aqui, voando, né, 200 conto é investimento, calma, eu vou pegar o jogo, mas fiquem calmos, eu vou trazer o WB 13 para vocês, e outros jogos, corrida, outras coisas, está para vir aí o Need for Speed de novo, eu estou afim de fazer também, então é isso galera, não esqueça de deixar seu joinha, e adicionar o vídeo favorito, que me ajuda demais, muito obrigado a todo mundo que assistiu galera, até amanhã, com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu, um abraço,